Hoje eu tô sentimental, eu tô apaixonado, vou abrir meu coração pra você e uma declaração aqui de amor. Eu amo ser cientista de dados, eu amo data science. Estamos em tronço na Noruega, se você não tá entendendo nada, caramba, mas o que aconteceu? Não teve nenhum vídeo de preparação? A verdade é que não deu tempo, mas a gente vai tomar café, eu vou dar uma volta e contar um pouco de como que eu vim parar na Noruega e por que que você deveria começar a considerar a Noruega pra aplicar pra algum trabalho, como cientista de dados, como programador, como desenvolvedor. Vamos junto? Olá pessoal, estamos hoje aqui na cidade de tronço, especificamente estou a 350 quilômetros acima da linha do Círculo Polar Ártico, na Noruega. Antes eu estava em Oslo, foi tão corrido, essa foi uma viagem que apareceu muito rápido, eu não consegui fazer nenhuma imagem praticamente de Oslo, mas eu tô aqui um pouco pra falar das experiências dessa viagem, especificamente o que que tange a carreira de desenvolvedor, de programador, de cientista de dados, porque eu tive altos insights, principalmente lá em Oslo, e esse finalzinho da viagem é um pedaço agora que eu tirei, particularmente pra aproveitar um pouco, fazer algumas filmagens e poder compartilhar com vocês, com a melhor vista possível. Isso porque apesar da gente estar no meio do verão europeu, com várias cidades aí com temperatura altíssima, tronço pela posição geográfica que ela tá, é uma cidade que é a máxima, aqui eu acho que chegou a 12 graus, mas pela manhã tá 5, 6 graus, então tá bem frio. Ontem eu aluguei uma bicicleta, saí pra pedalar um pouco e quando a gente se aproxima lá das montanhas, você vai ver que vai ver agora por causa do sol, mas aqui nas montanhas elas estão com gelo no topo ainda, Então apesar da cidade que eu tô agora, tronço, ser uma cidade relativamente pequena, são entre 60 e 70 mil habitantes, você não tem essa característica que a gente tá acostumado, às vezes no Brasil, de uma cidade pequena, que é uma cidade pacata, aqui é uma cidade turística, o pessoal vem muito atrás de esportes de aventura, e também pelas paisagens, né, então tem muita gente que vem só pra tirar fotografia, muita gente só pra fazer filme. A Noruega, inclusive, é cenário de vários filmes. É engraçado que muita gente, às vezes, nunca cogitou um país escandinavo pra aplicar, no caso, a Noruega não faz parte da União Europeia, ela também não adotou o euro, né, então por isso como moeda, e ela traz uma outra perspectiva, que as pessoas às vezes desconhecem. Então, vou falar um pouco de história, né, pra você entender qual que é o contexto, antes da gente começar a falar em oportunidade, como que são as indústrias aqui, como que tá a pesquisa de inteligência artificial. A Noruega, ela declarou independência em relação à Suécia em 1905. O que que acontece? Você tinha um país que era um dos mais pobres aqui da Europa, e que, de repente, descobre algumas reservas de petróleo, de gás natural, e começa a fazer essa exploração. São reservas assim que o valor é incalculável ainda. Isso elevou o patamar da Noruega de um dos países mais pobres pra um dos países mais ricos, na verdade. Você pega a distribuição per capita, aqui, PIB per capita, cara, é um dos maiores do mundo. Mas aí que tá, apesar das reservas serem um valor incalculável, ainda não se sabe, né, o total, o governo sempre teve uma visão de investir para gerações futuras, sabendo que é um recurso escasso. Então, o fundo soberano que a Noruega investe passou de 1,3 trilhão de dólares, um dos maiores do mundo. Só que eles continuam com a exploração. Então, é exploração natural, basicamente. Pesca, sempre teve pesca, petróleo e gás. Qualidade de vida, nem tenho o que falar aqui. Tudo funciona, a carga tributária é muito alta. Você tem 42,8%, essa é a informação que eu achei na internet, e você pensa, caramba, é muito alto. Mas você pergunta pra qualquer brasileiro, se ele tá satisfeito com o imposto, ele vai reclamar, não, imposto rouba, o governo não revete nada em benefício, você pergunta pra um norueguês. Cara, todo mundo que eu perguntei, e eu tive essa curiosidade pra entender, né, o contexto de trabalho aqui, não tem ninguém que reclama. A verdade é que todos estão felizes, porque tudo isso retorna. Educação, saúde, transporte público, e até mesmo a questão de diferença salarial. Aqui você vê que é mínima. Realmente, é uma das preocupações que os governos que passaram sempre tiveram. Aqui é uma monarquia constitucional, ou seja, uma monarquia parlamentarista, mas sempre tiveram essa preocupação de todo mundo ganhar mais ou menos a mesma coisa. Então, os sindicatos, eles fecham de acordo com a área. Você tem um salário mínimo, falar em valores. Convertendo na cotação de hoje, ninguém que trabalhe, mora aqui na Noruega, vai receber menos do que 14.500 reais por mês. E se você for para a área de TI, programação, cientista de dados, qualquer coisa de tecnologia, você tem um salário mínimo de 22 mil reais, aproximadamente, colocando a conversão, com uma média que pode chegar a 40 mil reais. Então, se até agora você não estava ainda pensando em colocar esse nome, Noruega, na sua lista de países, talvez para trabalhar um dia, eu recomendo realmente, pelo que eu vi, pelo que eu pesquisei, e as pessoas que eu conversei, quero você olhar com um pouquinho mais de carinho. Porque aqui, tem um mercado em potencial para cientistas de dados, para programadores. Eu vou te explicar um pouquinho porque nós, que somos dessa área técnica, que somos brasileiros, a gente tem um fit com algumas das áreas que eles estão mais crescendo. Como eu te disse, a Noruega cresceu muito, economicamente falando, por causa da descoberta das reservas de petróleo e gás. E no Brasil, a gente tem uma expertise, apesar da Petrobras ser usada politicamente em ataque dos dois lados. Infelizmente, o pessoal esquece que a descoberta do pré-sal fez a Petrobras desenvolver técnicas que elas são inovadoras para a exploração de petróleo marítimo em elevadas profundidades. A gente olhar também por outro prisma, a gente vai ver que tanto Noruega quanto o Brasil, eles vivem a economia, majoritariamente, ela é movida pela exploração de recursos naturais. No Brasil, temos o agronegócio, as pesquisas desenvolvidas pela Embrapa, temos a expertise toda de exploração marítima, de petróleo. São áreas que a gente consegue ter um bom fit para o mercado aqui se você for um cientista de dados. É um dado interessante. Para a gente, às vezes, é esquisito falar em planejamento de longo prazo, porque em vez de viver uma política de Estado, a gente, às vezes, vive uma política de determinado governo que muda, muda todo o tempo. Nós não conseguimos ter um planejamento de longo prazo no Brasil, e essa que é a verdade. Só que aqui existe esse planejamento, tanto é que, você vê, eles têm um fundo soberano, 1,3 trilhão de dólares, já pensando quando essa reserva, que é de valor incalculável, não tem esse número, de quanto valeria essa reserva, quando essa reserva acabar, de quando essa reserva natural acabar. Eles já estão pensando no futuro. Eles investiram muito no welfare, mas eles se preocupam com as gerações futuras. Então, é estranho, às vezes, para a gente falar de planejamento de longo prazo, mas aqui existe. E um dos programas que eles têm de longo prazo é para desenvolvimento de inteligência artificial. Aqui mesmo, em Tronço, vai. Menos de 70 mil habitantes. Você tem uma universidade com uma linha de pesquisa forte em inteligência artificial. Você tem duas empresas, que são as duas, pelo menos, que eu conheci, que elas trabalham na área espacial. Uma provendo inteligência a partir de imagens, são satélites de observação da Terra, imagem ótica, e uma outra provendo também tanto esse imaginamento quanto uma rede de comunicações. as estações de solo e os satélites em ordem. E você tem inteligência artificial para o petróleo também. E esse documento nacional, de política nacional de desenvolvimento da inteligência artificial, ele tem como uma meta ambiciosa tornar a Noruega referência no desenvolvimento de AI, Artificial Intelligence. Dado que eles eram um dos países mais pobres do mundo, se tornaram um dos mais ricos, porque eles tinham essa meta, tinham essa ambição, tinham esse planejamento, cara, não tem nada que pode te levar a não crer que eles também vão se tornar uma potência de inteligência artificial nessa parte de exploração de recursos naturais. Então é uma excelente oportunidade, tanto para você que programa, você programa em Python, outra linguagem, quanto para você que é cientista de dados, engenheiro de Machine Learning, qualquer área relacionada, principalmente a AI. Como esses dias eu tive muitos compromissos, por aqui acabou não sobrando tempo de fazer o vídeo antes, porque o vídeo do YouTube ele demora um pouquinho para editar. Então agora que esses compromissos todos já foram cumpridos, tirei alguns dias para conseguir aproveitar, principalmente Tronso, que é uma cidade que era fantástica. O sol aqui está se pôndo, acho que é 21h40, ou seja, 9h40 da noite, tem muito tempo, muito tempo para aproveitar. E a melhor maneira de aproveitar é porque a paisagem é fantástica. Se você está me acompanhando no Instagram, ali é mais fácil eu publicar o vídeo, porque já vai direto, aqui eu tenho que parar um pouco para editar, então demora um pouquinho, eu recomendo você seguir no Instagram, que eu criei alguns destaques até no perfil, falando sobre a Noruega de uma maneira geral e sobre Tronso de uma maneira específica. Mas muita coisa bacana está por vir ainda. Por exemplo, o que eu vou fazer hoje? Andar num Tesla X e conhecer as melhores vistas aqui de Tronso. E eu vou compartilhar com vocês também, vou fazer, não é só um vídeo de turismo, vou falar sobre a tecnologia que está lá no Tesla. Então eu, ao longo da semana, fui coletando um monte de dúvidas que o pessoal tinha, e assim, para eu destrinchar qual é a linguagem de programação, qual é a arquitetura, qual o tipo de sensor que um Tesla usa e com a melhor vista possível, porque sem sacanagem, vocês vão ver, acompanhem nos próximos vídeos, que vista fantástica. Cara, definitivamente, acho que é a cidade mais linda que eu já visitei e eu vou trazer essas novidades todas para você. Inclusive, também comprei um drone, um DJI FPV, aquele que você bota o capacete, pô, mais de 120 por hora, eu acho que ele voa. Estou fazendo simulador rapidamente, para conseguir gerar as melhores imagens. Então, vai ter muito conteúdo legal aqui no canal. Então, estou indo agora pegar um pouco a bicicleta, vamos ver se dá para ver. Lá no fundo, tem uma ponte. Cara, a partir dessa ponte, a gente consegue estar lá na outra costa, onde você não vê mais nada de cidade, só paisagem. E eu fiz essa trilha ontem, 40 quilômetros no total de bike e, cara, valeu muito a pena. A meta é deixar a meta em aberto e, como diria, sabe a Dilma, a gente dobra a meta que está em aberto, mas a gente não define ela não. Então, acompanhe lá no Instagram, porque com certeza isso vai abrir sua mente para uma possibilidade que você nem imaginava, de ser, talvez, cientista de dados na Noruega, de conhecer as carreiras para programador, conhecer carreira em tecnologia, um dos países mais lindos do mundo. Então, eu te vejo nos próximos vídeos. Até mais! Tchau! 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 Tchau!